Esse é o meu Itália dos Bico, só o Mandela original E só de Deus e Deus, eu vou lá procorrer essa caralho SDZ tá no beat, WG que tá na voz Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai ficar de 4, vai levar surra de nós Vai tomar no, vai tomando, vai tomando sem parar STDZ tá no beat, ele vai te catucar Vai tomando, vai tomando, vai tomando sem parar STDZ tá no beat, ele vai te catucar Vai tomando, vai tomando, vai tomando sem parar STDZ tá no beat, ele vai te catucar Vai descer, descer desse jeito Taca, taca, beijo nessa novinha Taca, 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 beijo nessa novinha Taca, 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 beijo nessa novinha Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que daqui tá cheio de sono Em menos de dez segundos você já acorda rindo Se dormir, vai tomar dormindo Vai tomar, toma dormindo, vai tomar, toma dormindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Vai tomar, toma dormindo, vai tomar, toma dormindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Ei, só DJ STDZ, derramo da concorrência, caralho STDZ tá no beat, WG que tá na voz STDZ tá no beat, WG que tá na voz Vai ficar de quatro, vai levar surra de nós Vai ficar de quatro, vai levar surra de nós Vai tomar, não vai tomar, não vai tomar, não sei parar STDZ tá no beat, WG que tá na voz Vai tomar, não vai tomar, não sei parar STDZ tá no beat, WG que tá na voz Vai tomar, não vai tomar, não sei parar Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que daqui tá cheio de sono Em menos de dez segundos você já acorda rindo Vai tomar, toma dormindo Vai tomar, toma dormindo Obrigado.